Fala galera, eu vou do Fusário, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o SBS, dia mais aleatório da sua semana, o dia que você aprende a dieta do trader de sucesso O que eles comem, onde eles vivem, como se reproduzem E como vocês gostaram dessa dica, agora também é outra dica pra vocês, direta do YouTube Clássico, como perder 20 quilos em uma hora, ou como perder sua vida, né? Que doideira esse YouTube Esse é o SBS, que é o barato da puta pra aparecer aqui? É fácil, links aqui na descrição, é só entrar e deixar sua perguntinha nos posts E bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas Pedro Machado, você acha que o Luffy derrotar o Crocodile naquele ponto da história é um furo de roteiro? De um piso, eu não considero um furo Um furo é quando alguma coisa ficou faltando, alguma coisa não se encaixa perfeitamente Na verdade seria mais uma conveniência de roteiro o Luffy derrotar o Crocodile E sim, foi uma grande conveniência A explicação que podemos tirar disso é que Crocodile subestimou o Luffy Seria essa a explicação que temos Porque o Crocodile é forte pra caramba, sabemos disso Foi criada uma mítica que ele lutou contra o Barba Branca e sobreviveu Ele empatou com o Douglas Bullitt Aí chega um Luffy lá, pré-time skip, não sabia nada, nem usar a fruta direito Consegue derrotar Mas qual a grande sacada dessa luta do Luffy e do Crocodile? E até do Luffy e do Enel também Foi feito pra explicar funcionamentos dos poderes, das Akumas no Mi Então o Crocodile tem uma fruta poderosa Muito possivelmente até desperta Ele que falou a primeira vez de despertar de Akuma no Mi em One Piece Ele tem um domínio absurdo da sua fruta E eu aposto que ele tem a sua fruta desperta Mas nesse ponto Luffy e Enel foi feito pra explicar Que existem alguns pontos que podem servir de apoio Que você pode lutar contra certas frutas com os inimigos naturais No caso ali foi o sangue ou a água que afetava o Crocodile Foi uma pena realmente que esse personagem foi usado pra isso E posteriormente acabou se tornando grandioso demais O que gera essa dúvida entre os fãs Mas aconteceu Um outro personagem que sofreu bastante Por conta das explicações de poderes e funcionamentos Foi o Smoker Lá em Punk Hazard Ele foi uma das vítimas das explicações Principalmente com o Haki Tá bom? Pra mostrar como o Haki você pode superar algumas frutas Então é esse o contexto Não é um furo de roteiro Foi uma conveniência Uma parte do nosso protagonista usando aquela habilidade única Que só os protagonistas tem Aquela que aumenta 10% em todos os atributos E ele se torna Invencível Solador do Shanks É o nome No capítulo 34 de One Piece Hachi Diz a Zoro que ele nunca poderia derrotá-lo Mesmo que o céu se divide em dois Acha que isso pode ser um foreshadow de Oda Para nos mostrar que Assim como Luffy, Roger e os Imperadores Zoro também vai dividir os céus Temos um fã de Zoro aqui Olha só Eu acho essa parte de dividir os céus Muito icônica E eu gostaria que ficasse somente para o Luffy E é o que eu vejo acontecendo O Zoro pode vir a dividir os céus? Ele precisaria ter um oponente A altura de um Imperador Para testar essa habilidade Quem? Mihawk? Pode ser Tá bom? Qual que é a sacada aqui? Eu gosto mais dessa parte aqui De ele dividir os céus Do que aquela fala Do Mr. One Do Das Bones De ele cortar diamantes Porque essa parte dele cortar diamantes Acabou se tornando uma teoria De longa data Entre a fandom Principalmente quando apareceu O Josu e a fruta dele Então como é que isso acabou Gerando uma vertente De que talvez O Shiryu Da chuva Teria a fruta do diamante Isso óbvio Antes de sabermos que Ele pegou a fruta do Absalom A fruta da invisibilidade Mas é uma teoria de longa data Por conta dessa fala Do Das Bones Você desenterrou Uma fala muito legal aqui E sabemos que Tem uma piscinada É colocado por acaso E o Oda adora Conectar pontos Ele pode ter colocado isso Meramente por acaso Mas ele pode vir E falar Ah vou colocar o Zoro Com o Mihawk Dividindo os céus Seria icônico Pra caramba Mas na minha humilde opinião Eu acho que seria bem legal Se isso fosse uma coisa Que somente O Luffy conseguisse fazer Olá o Melancoloso O que você acha Da possibilidade Que o Poneglyph Que o Kaido possui Pertencia Na verdade Ao Zback E como ele perguntou A Big Mom Se a Pudim Despertou aquele poder Nos leva a crer Que talvez ele ainda Não saiba O que tem escrito No Poneglyph E com isso Tudo que ele sabe Sobre Joy Boy O Zback contou a ele Por achar que ele Pudesse se tornar A figura icônica Joy Boy Vamos lá Eu acho que o Road Poneglyph O vermelho É de Wano E tem um outro Também lá no castelo Que não é o Road Poneglyph Esses dois eu creio Que são sim De Wano Agora aquele que está Em Onigashima Aquele que o Lau encontrou Pode ser o Poneglyph Que o Kaido pegou Do Zback Ou pegou em God Valley E ele contém informações Que levaram o Kaido A personificar a figura De Joy Boy Nesse ponto Concordo com você Mas o Road Poneglyph E aquele do castelo São feitos Temos que lembrar Que essas pedras Foram feitas No país de Wano E uma Está lá com toda certeza O outro Road Poneglyph Para quem não se lembra Ele estava lá Na Ilha dos Homens Peixes Mas misteriosamente Desapareceu Pode estar com Shanks Visto aquela fala Da Robin Quando o Lau Conversa com ela Depois de ler Esse Poneglyph em Wano Onde ela fala Que para conseguir juntar isso Temos que passar Por todos os Imperadores Então o Shanks Pode ter pego Esse Road Poneglyph Eu ainda gosto Da velha teoria Do Capitão John Que é um tesouro Do Capitão John Que o Bug vai achar O Road Poneglyph E vai se tornar Mega importante Porque ele vai pensar Que é um tesouro Grandioso E chega lá Apenas uma pedra Que não interessa Para ele Aí com isso Ele vai com o Luffy Para a última ilha Junto do Shanks Obviamente Os dois prometeram Quando era criança Então meu amigo O que está no castelo De Onigashima Pode ser sim Um Poneglyph De suma importância Para contar Essa coisa Do que levou Kaido A personificar E tentar se tornar Joy Boy Pode ser do Zback Como pode ser Alguma coisa remanescente Lá De God Valley A grande questão É como Kaido Tiraria essa pedra De God Valley No meio de uma guerra Uma ilha Que está desaparecendo A Big Mom Deu a fruta Para ele naquele ponto Algumas dúvidas no ar Pode acabar sendo Também a pedra De Wano Três pedras Em Wano Nossa senhora Tem muita informação Para acontecer No País de Samurais TL mandou o seguinte Aqui Vi na internet Diversas semelhanças E mais algumas coisas Que não sei nomear Que apontam Que Doflamingo E Insama Tem alguma relação Os subordinados Doflamingo Ajoelhados Perante a ele Segurando suas armas Semelhante a cena Do Gorose E também ajoelhados Perante a Imu Além disso Só vimos os olhos De Insama E nunca vimos Os olhos Do Doflamingo Olha só Mistérios no ar Essas semelhanças As coisas Que você não sabe Nomear Muito possivelmente São as cenas Das borboletas Em Samar Pegando borboletas Tem bastante borboleta Ali na câmara dele E tem uma cena Bem específica Que o Dofl Está fazendo Um discurso Bem inflamado Principalmente voltado Ali em relação Ao governo mundial A segredos Tesouro E ele corta Algumas borboletas Isso aparece Somente no anime No mangá Não tem o Dofl Cortando borboletas Mas É uma cena De conexão Para lá De interessante Olha só Essa cena Dos dois Ali ajoelhados É bem cônica Também E eu acho Que o Oda Gosta de conectar Essas coisas É preciso lembrar Que o ancestral Da família Don Quixote Foi aquele Que criou Praticamente Ali o sistema De escravidão Com os Tom Tatas Lembram Que depois Eles foram salvos Pelo Nolan Mas esse ancestral Do Doflamingo Não seria Nomeado Por nada Não seria Nomeado Por nada Pode ser Que esse personagem Tenha uma grandiosidade Maior Dentro da trama Quem sabe Sendo a própria figura De Insama Um ancestral De Don Quixote Do Flamingo Essa conexão Dos olhos As borboletas Esse ancestral Nenhum outro personagem Da série Teve alguma coisa Algum tipo de conexão Dessa forma Nem mesmo em um ano Temos agora Só que Do Flamingo Teve essa parte Do seu ancestral Que ele migrou Ali para A terra sagrada De Mary Joyce Deixou Dress Rosa Que foi quando A família Recu acabou Se tornando Os próximos reis Obviamente Não tinha mais ninguém Aí o Do Flamingo Voltou lá E tentou pegar O seu trono Por direito Quando foi expulso Então É bem forte Essa conexão Tá bom Se você começar A juntar Esses fragmentos Pequenos Deixados Por Oda Podem sim Ter alguma Conexão Final Explodiu a mate Agora né Vamos lá Tiago de Oliveira E se as Akumas Nomi Do Mundo de One Piece Tiverem vindo De alguma árvore sagrada Como a árvore Adão Ou Eva E a consequência Dos homens Que comeram as frutas Eram se afogarem E se entrassem no mar Igual os textos da Bíblia Onde a consequência De comer o fruto Proibido Seria a morte E além disso A partir deles Obtiveram conhecimento Assim como o fruto De conhecimento Da Bíblia E por conta Desse conhecimento Foram banidos Do restante do mundo Ficando restritos A terra E a Grand Line É muita viagem Ou faz sentido Tiago Olha eu acho que é um consenso Meio que geral Que as frutas Vieram de uma árvore Perfeito A questão é O funcionamento disso Sabemos que Nos textos bíblicos Temos Deus interagindo Mas no mundo de One Piece Até presente momento Não temos uma entidade Não temos uma caguia Samar vindo da lua E plantando uma semente Aí no mundo de outro Marque Roda Não faça isso né Mas a questão aqui É que parece ser algo Realmente científico Visto que O Oda disse Em um SBS Que o Vegapunk Explicaria sobre as frutas E o Vegapunk Já estuda Já conseguiu replicar uma Então pode ser Que a criação E a concepção Das frutas do mundo de One Piece Apesar de virem De uma árvore Inclusive Bem reforçada aqui Pela produção Das Smiles Do Caesar Porque ele fez Uma engenharia reversa Na fruta artificial Do Momo Não confundam tá A fruta do Momo Não é uma smile É uma fruta artificial O Caesar fez Engenharia reversa Para descobrir Como é que Vegapunk Criou aquela fruta E começou a fazer Aí sim As Smiles E vemos que São plantadas As frutas Se transformam No que são usadas Depois ali Pela tripulação Do Kaido Então o X Então o X Da questão Aqui é Que é bem possível Que a concepção A criação Dessas frutas Seja algo Feito pelos humanos Ou alguma outra Raça superior Temos essa coisa Das raças Que vieram Da lua Coisas Extra planetárias Que podem vir a acontecer No mundo de One Piece Para explicar Da onde surgiram Eu não duvido Que teremos uma conexão Maior com todas Essas árvores Ligadas às religiões É bem possível Que também tenhamos Uma árvore Como a Yggdrasil Lá em Yubaf Inclusive ela já apareceu Até no mangá E no anime Então o Oda Ele pega bastante Fralimento de diversas religiões Temos o Kuma Que apareceu com uma bíblia E nessa bíblia Em uma das partes Está desenhado O que parece ser Nika Deus do Sol O próprio Joy Boy Também uma divindade Vinda da Indonésia Da Ilha de Jaya Então ele pega Muita coisa E vai conectando E eu acho que As frutas vão estar ligadas Sim Às árvores Adão, Eva E a árvore Do conhecimento Que é a primeira coisa Que dá início A timeline do mundo de One Piece O X da questão É uma coisa natural Uma coisa feita Por alguma divindade Ou É algo artificial E científico Feito Por alguma raça Determinada Do mundo de One Piece Eu acredito Na terceira possibilidade Tá bom E eles Se intitularam deuses Nessa época Muito ligado Ao que temos agora Com os dragões celestiais Que se chamam de deuses Também E tem aquela Meio que inversão De papel Que os D São os demônios São os inimigos naturais Deuses Eu acho que Os nobres mundiais Da atualidade Roubaram ali Esse título E eles usam Trajes de astronautas Olha que coisa curiosa Realmente indicando Algo maior Gabriel Bonfim Você acha que o Luffy Você acha que o Luffy já superou O Haki de observação Do Enel É uma pergunta interessante Porque pode parecer simples A resposta Luffy superou Claro Ele tem a visão Do futuro Que é o nível mais avançado Só que eu acho Que o Enel Ele tem um nível mais refinado Do uso De Haki O Manta Ele pegava toda a ilha De Skypie Muito por conta Também da sua fruta Como a fruta dele Era ligada à eletricidade Ele conseguia Captar até mesmo Pensamentos Das pessoas Porque pensamento Querendo ou não São agulhas de eletricidade No nosso cérebro E ele fazia uso Dessa combinação Maluca Para ter Um dos Haki de observação Mais insanos De toda a série Então o mantra dele Todo o Haki de observação Do Enel É bem mais refinado Mas o do Luffy Por ser um pouco mais bruto É Tem visão do futuro Então sim Ele superou Mas ainda acho Que o Enel Faz um uso melhor Desse poder Do que o próprio Luffy Em questão Porque o Luffy Não consegue Se acalmar muito Ele não consegue Usar diversas vezes Isso em batalha Requer concentração Foque E o Luffy Está sempre esquentado Durante as combates Lucas Bueno Além da Jornada do Oeste Quais livros Você recomendaria Para quem ama A cultura oriental Nossa Sem dúvidas Sem dúvidas Eu indicaria Para você A leitura Do livro Dos Cinco Anéis Que é a história De Miyamoto Musashi O romance É simplesmente épico Esse livro Foi escrito Pelo Eiji Yoshikawa E foi adaptado Inclusive Para o mangá Pelo Taki Hikinoi Mestre lendário E artista fenomenal Mangá conhecido Como Vagabonde Esse mangá É adaptado Do livro Que narra Toda a jornada De Musashi É simplesmente Perfeito Você acompanha Você acompanha A jornada De uma pessoa Comum De Taki Hikinoi Se tornando O lendário Samurai Miyamoto Musashi Tem muita reflexão É bem legal Esse livro Porque ele tem Aquela parte oriental Da reflexão De conhecer A si mesmo De trilhar O seu caminho Você vai conhecer Mais do espírito Samurai E da evolução Do ser humano Então Eu indico Mesmo para você Que nunca leu nada Assim da cultura oriental Sem dúvidas É um dos épicos Que deve estar Na sua prateleira Tá bom Os Cinco Anéis Também Geralmente é feito Em três livros É uma trilogia Contando Mas é uma leitura Muito legal Então fica a minha recomendação Se vocês quiserem Eu coloco até uma recomendação Sempre de mangás e livros Aqui no SBS Só deixar um toque Que eu coloco Tá bom Ivan Newton Qual é o segredo Dos olhos do Mihawk Por que os olhos De Falcão Olha Eu adoraria Que o Oda Se aprofundasse Realmente Nesses olhos Do Mihawk Que talvez tenhamos Uma grandiosidade Maior por trás disso Algo herdado Algo que vem Da sua família Eu também gostaria Que assim como Oda fez com o Ryuma Canonizando ele Em Monster Que o Cirano Que era Meio que o inimigo Do Ryuma Na época ali Que foi contado Em Monsters Fosse canonizado Porque o Cirano Seria o ancestral Do Mihawk Inclusive Ele carregava Uma espada Que parece ser A Yoru Olha que coisa interessante Como o Mihawk Conseguiu a Yoru Quem sabe Ele não herdou De um ancestral Seu aquele reino Que ele vive Era o reino Da sua família Que caiu em desgraça E o Mihawk Depois tentou mudar Isso E se tornar O maior espadachim Do mundo Porque na época O Cirano Era conhecido Como o maior espadachim Mas ele era Na verdade Uma fraude O número 1 Sempre foi O Ryuma Então seria muito legal Se o Oda Fizesse essa conexão E colocasse o olho Do Mihawk Tendo essa profundidade A mais Na história Explicando porque Ele tem esse olhar Você pega os Vivre Cards Ou qualquer informação Do Mihawk Sempre tem ele Olhando firmemente Descrições De que ele sempre Está avaliando A sua presa Como o Ichi O número 1 Então Você pega A Insama Que teve um olho Bem parecido Feito Sabe uma coisa Bem curiosa O anime Coloca o olho Do Mihawk De uma forma Mais amarelada Porém no mangá Na coloração Original do mangá Os olhos Do Mihawk Surgem Meio que vermelhos E se você Pegar o olho Do Insama Atual Ele também É vermelho Só que Não dá para levar Muito em consideração Porque você tem Zunisha Que aparece com O olho igual Big Mom Barba branca É um olhar Que comumente É usado na série Para mostrar A intensidade Da cena Do personagem Diferente do Mihawk Que está sempre Com o seu olho De falcão A primeira alcunha Do Mihawk Nos seus protótipos Iniciais Era o Clarividente Já fiz até um vídeo Sobre isso E o que um Clarividente faz Ele realmente consegue Antecipar as coisas Meio que uma previsão Do futuro Peguem a luta Do Zoro e do Mihawk Que talvez seja a luta Mais emblemática Que temos Do Olhos de Falcão Vocês vão notar Que ele com aquela faquinha Ele conseguiu parar O golpe do Zoro Ele não deixou o Zoro Atacar Antes do Zoro Fazer o golpe Ele parou o ponto Certo Das três espadas Apenas com a ponta Da sua lâmina Como se ele já soubesse Como o golpe Funciona Geralmente Quando você luta Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco Sabe Um golpe Não funciona Duas vezes No mesmo cavaleiro É mentira Porque o cara Usa 35 vezes O golpe Funciona assim Mas Geralmente O personagem Tem que ver Um golpe Para conhecê-lo E aí sim Contornar O Mihawk Fez ao contrário O Zoro Atacou E ele parou A ponta Da sua faca Exatamente No momento Que o Zoro Ia fazer o golpe O ponto certeiro Para anular Completamente Esse golpe Então pode ser Que os olhos Do Mihawk Tenham algo Maior Pode ser Alguma coisa Apenas de Design Eu adoraria Que o Uda Se aprofundasse Bem E colocasse Como sendo Algo realmente Lendário Vindo De uma família Ancestral Ligada a Cirano Ou quem sabe Ao próprio Insamar Tá bom Gil Santos Entre Lau e Zoro Quem está mais forte Atualmente É uma pergunta Difícil de responder Eu acho que em questões De danos O Zoro É muito superior O cara cortou O chifre de Origashima Deixou Uma cicatriz No Kaido Coisa que Nenhum Luffy Conseguiu fazer Ainda Então questão de dano O Zoro Não tem que parar Ninguém Acertou um golpe Dele É Keio A não ser que você Seja um Kaido Da vida Só que na questão De estratégia E confronto O Lau É muito superior Não dá A fruta do Lau É um absurdo Completo Ele conseguiu Sobreviver Tranquilamente Contra dois Yonkous Teletransportando Vários membros Da pior geração Dos super novatos Então O Lau É muito forte Quando ele está Com um room ativo Muito complicado De se lidar Com ele Só que Acertou um golpe Do Zoro É GG Tá bom Então seria uma luta Realmente difícil De se equiparar Eu ainda acho Que o Lau Tem uma vantagem Por conta da fruta A fruta do cara É suprema Então não tem como Lidar com ele não É complicado E é isso Bastante pergunta respondida Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você chegou até aqui Então salve especial Para você meu amigo Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau Tchau